Oi, galera! É muito louco, sabe? Agora, senhora, dê uma conferida, se inscreve lá, tá aqui embaixo na descrição o link pra você conferir, aqui é qualidade garantida, eu só trago pessoas que vão acrescentar na vida dos meus queridos lãs. Então, valeu, gente! Bom, a Carol, ela gosta de um esporte muito popular neste país. Exato. A Carol é fã de futebol, galera, olha só que legal. Sou fanzaça mesmo. Você pode falar o time que você torce aqui? Posso, gente, sou palmeirense, né? Verdão! Não, time do coração, sou palmeiras mesmo. E o que você acha da situação do palmeiras ainda não ter mundial? Então, eu acho que a gente pode focar no tema do vídeo, que inclusive é o quê? It's very crazy, não? Vocabulário de futebol. Você que curte o esporte, homem ou mulher, é sempre interessante saber o vocabulário relacionado ao esporte mais popular do nosso país. E também tem muitas coisas que as pessoas confundem, enfim. Pronúncia. É, pronúncia e tudo mais, mas a Carol vai dar uma luz aqui pra nós. Primeiro vocabulário que a Carol selecionou aqui é goleiro em inglês. Goleiro, gente. É, vai, manda ver, cara. Então você tá lá assistindo aquele futebol americano e o cara começa a falar e você não tá entendendo nada. Então toda vez que ele falar pra você goalkeeper, ele tá se referindo ao goleiro do time. Hum, goalkeeper. E legal, goalkeeper é uma junção de duas palavras. Que go, né? E o keeper é o agarrador, o pegador. Então, goalkeeper. Próxima palavra que a Carol selecionou. Defender. Defender. Que são os zagueiros do time. Muito bem. Defender. Qual, qual, nossa opinião, qual que é o defender mais, mais, mais... Felipe Mello. Felipe Mello? Óbvio. Eu, eu tava lembrando, eu carequinha lá. O Tibor. Crazy, não? Ah, lá na frente, lá na frente tem uns caras que faz gol, né? Como é que chama esses atacantes? Os atacantes. Os atacantes, como a gente chama em inglês. Forward. Tem uma misturinha aí do... É, lá em meio da do W. Forward. Forward. Yes. Ai, tô muito chique no inglês, né? Meu Deus, a pronúncia é muito bonita. Forward. Quando a gente fala de futebol, principalmente em inglês, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é futebol. Exato. Só que nos Estados Unidos, o que que significa, o que que eles entendem como futebol? Como o futebol americano deles, né? Sim. Se você fala futebol lá, você tá falando futebol americano, aquele com a bola, o meu oval, né? O pessoal se agarrando todos, se matando ali com o capacete e tal. Só que futebol, em inglês, lá nos Estados Unidos, eles chamam de... Soccer. Soccer. E futebol é uma junção de duas palavras também. Porque foot é o pé e ball, a bola. Então, bola no pé. Então... E outra palavra também que o pessoal se confunde bastante é na palavra treinador. Ah, é verdade. Porque tem a diferença, né? Sim. Porque, na verdade, treinador em inglês é coach. Isso. Coach. Mas você pode confundir com coach, que já é sofá. Que é sofá. Meu Deus, quem que é seu professor de inglês? Isso é um médico que é nove anos. Mas aí, pai, olha o orgulho aí. Meu pai falou que pagou nove anos de inglês e eu nunca usei, olha aí. Aí, ó. Tá usando aqui, ó. Assiste esse vídeo. Eu vou mandar pra ele real. E mais uma coisa. No seu Instagram, eu acompanho muitas postagens que você faz lá. Tem muitas fotos, você com a camiseta do Palmeiras, né? Sim, sim. A camisa do Palmeiras. Aliás, camisa de futebol em inglês não é t-shirt. Tem uma diferença. É legal se você for viajar pra fora, os caras, ou se eles não foram te corrigir, é legal porque pelo menos você pega e já vai falar, olha aqui, né? É um bilingue, rapaz. Então você chega na loja e fala que você quer comprar uma jersey. Isso. E isso significa uniforme, a camiseta do seu time. Tô querendo as novas aí. Meu Deus. Você tem mais alguns vocabulários de futebol que a gente não falou e que você sabe? Coloca aqui embaixo nos comentários o que a gente quer saber. Divide aí com o pessoal o seu conhecimento. Não se esquece de passar lá no canal da Carol, porque eu estou lá fazendo um vídeo muito legal com ela. Isso, é verdade. Tem um vídeo super legal lá. Acho que inclusive pro seu público vai ser super interessante. Passem lá. Garoto, vai na minha que você brilha. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu adoro essa gravidade na minha que você brilha. Eu vou falar isso. Thank you very much. Thank you. Um prazer. Obrigada a eu pelo convite, gente. Não esquece de arrebentar no like. Fala o que quer de novo aqui no canal que nós volta. Vai pra ficar feliz, pessoal. Fechou? É isso, então. Thank you very much for watching. E lembre-se todos, see you around. Bye. Eu gosto assim quando fui o negócio.